Um exercício diário, começando das estrelas, depois se aproximando desse planeta, desse lindo planeta azul, chegando nele, olhando ele de longe, se aproximando aqui da atmosfera, depois vendo os fenômenos que estão acontecendo neste momento, um terremoto, um tufão, uma tempestade, que estão acontecendo nesse momento na nossa, o tempo todo acontecendo fenômenos, ampliar a nossa consciência lá das estrelas, e aí chegando aqui no nosso país, para quem está aqui ou no país que você estiver, chegando na sua cidade, se aproximando do seu bairro, se aproximando da sua rua, até chegar na sua casa, até escurecer essa sua casa, preparar essa sua casa para a noite, chegar aqui no seu lugar de trabalho, chegar no seu computador, e a partir dali, fazer uma localização respiratória. Quando você faz essa localização respiratória, você compreende que você está respirando, e ao mesmo tempo que você está respirando, tudo isso que a gente viu nessas fotos está acontecendo em simultâneo, da imensidão do macro até aqui, e aí a nossa vontade terapêutica nesse momento, pensar que nesse coração, que nesse pulmão, que nesse corpo, habita todo esse macrocosmo, que não há distinção entre nós, e aquelas primeiras estrelas magníficas que a gente viu, e essa linda a terra azul, nós somos um só corpo, e eu acho que isso é a base, gente, a base para a gente mudar tudo que está aí, porque a gente pode ir para o lado, se a gente pensar só na nossa humanidadezinha, não adianta, a nossa humanidade, ela é extraterrana, nós somos seres desse mundo, dessa galáxia, dessas constelações que nos habitam, nós somos feitos de poeiras cósmicas.